aparecendo. E aí, vamos lá. A primeira questão, ela fala assim, lá no hospital, eu tenho na farmácia o frasco de um grama de ampicilina, que deve ser diluído em 10 ml de água destilada. Preciso administrar 200 ml. Qual o valor? Olha só, 10 ml. Então, você já vai logo de cara envolver aqui, ó, 10 ml, tá? Já vai envolver logo aqui. Opa, não é para mostrar agora? Já vai logo pegar aqui 10 ml, um grama. Galera, junto com vocês, eu vou fazer diversas anotações aqui nos comentários para vocês anotarem na tua, no teu caderno. Um grama, parece óbvio, tá? Mas é importante você anotar para você ir gravando. Equivale, um grama equivale a mil miligramas. E aí, você vai precisar de quê? Você vai precisar dessa informação, por quê? Ele está te pedindo em miligramas. Então, se ele está te pedindo em miligramas, você já vai ficar atento, tá? Então, ó, como é que eu vou montar essa questão? Ó, um grama é igual a mil miligramas, tá bom? Galera, primeira linha, aquilo que o problema me dá. O que que eu tenho de informação? Ele me falou que são mil miligramas em 10 ml. Eu tenho nesse copo aqui, 10 ml, mil miligramas dentro dele. Só que a prescrição é o quê? 200 miligramas. Dá para você fazer de cabeça essa questão. Mas é importante você desenvolver para você ir pegando prática. Então, olha só. E preste atenção em uma coisa. Primeira linha, aquilo que o problema me dá. Então, eu vou anotar isso daqui, porque eu quero que você grave. Primeira linha, aquilo, aquelas informações que o problema me dá. Coloca entre parênteses para você gravar isso, tá? Aí, a segunda linha, você anota isso. A segunda linha... Informações que eu preciso. Então, olha só. O que que eu preciso? Se na primeira linha são informações que o problema me dá, eu tenho duas informações. Mil miligramas, 10 ml. Na segunda linha, o que que eu preciso? Eu preciso de 200 miligramas? Em quantos ml? Não sei. É isso que eu quero saber. E aí, você montou aqui essa regra de três, você já vai ter todo o desenvolvimento aqui da questão. Então, olha só. Mil vezes x. Você vai fazer isso, ó. Cruzar. Mil vezes x. É igual a 200 vezes 10. Mil vezes x, Fernanda. Mil x. 200 vezes 10, Fernanda. Galera, repete o número 200. Acrescenta um zero. Acabou. 2 mil. Aí, você vai jogar a letra para um lado, número para o outro. X é igual a 2 mil dividido por mil. 2 mil dividido por mil vai dar 2 ml. 2 ml é a mesma coisa de 2,0. Cuidado, porque a vírgula traz confusão. para a cabeça de vocês. Alguém tem alguma dúvida nessa questão? Se tiver, é para comentar, porque a gente quer ajudar vocês a zerar esse tipo de dúvida. Esse é o modelo de questão mais simples, que são questões de regra de três. Tranquilo esse desenvolvimento? Quem não conseguiu fazer com antecedência, 30 tela, ou então copia e vai fazendo junto. E depois, daqui a 2, 3 dias, tu faz de novo todas as questões para você praticar. Não conseguiu pegar a explicação? Então, preste atenção aqui, Ketlin. Você anotou que aqui está falando que, na primeira linha, que eu tenho um frasco de 1 grama de ampicilina? Aí, eu coloquei assim, 1 grama é igual a mil miligramas. Isso eu comecei fazendo uma conversão. 1 grama é igual a mil miligramas. Por que que eu converti? Porque embaixo ele está falando assim, ó, eu tenho mil miligramas na farmácia. Só que eu não vou precisar de mil miligramas. Então, eu vou precisar só de 200 miligramas. E aí, eu coloco na primeira linha aquilo que eu tenho, mil miligramas a cada 10 ml. E na segunda linha, eu coloco aquilo que eu preciso. Eu não preciso de mil, eu preciso de 200 miligramas. Então, se eu preciso de 200 miligramas, eu vou colocar miligrama embaixo de miligrama, ml embaixo ml. Estou copiando. Professora, se eu te falar, pode não acreditar, mas sempre que eu peço mais em cálculos de medicamento. Espero e desejo que você consiga entender para a gente justamente cair para dentro aí e conseguir. E aí, o Kathleen e todos os outros colegas, eu coloco mil vezes x, eu cruzo, tá? Eu cruzo essas informações. Mil em cima vezes o x embaixo é igual a 200 vezes 10. Aí, você pode ver que na outra linha está assim, mil pontinho x. É mil vezes x. Que é igual a 200 vezes 10. Mil vezes x, Fernanda? Mil x. 200 vezes 10, Fernanda? Dois mil. Aí, começa a dividir. Letra para um lado, número para o outro. Dois mil dividido por mil, igual a x. Aí, você corta aqui, ó. Uma letra. O que é isso, Jesus Cristo? O que é isso? Ó, o zero em cima, você corta com o zero embaixo. O zero em cima, você corta com o zero embaixo. O zero em cima, você corta com o zero embaixo. E aí, fica dois dividido para um. Vai ficar dois ml. Tranquilo, Kathleen? Me fala aí, se está tranquilo. Aí, qual o gabarito dessa questão número um, Fernanda? Número, letra D, dois vírgula zero, que é equivalente ali aos dois ml. Eu quero saber se... Está tranquilo, gente? Por favor. Não vai ser admitido erro de cálculos na nossa prova, no nosso concurso. Eu quero que vocês peguem aí. Esse material, com o desenvolvimento das questões, eu vou mandar para vocês depois da aula. Até eu não quis mandar antes para vocês. Eu não queria nem mandar o gabarito, né? Eu queria que vocês fizessem e deixassem sem um gabarito. Então, olha só. Essa é a questão número um. Onde você coloca o x? O x, você multiplica o mil vezes x. Você faz também o x, né? Porque você multiplica cruzado. Mil vezes x, 200 vezes 10. Aí, chega uma hora que você separa o que é letra e o que é número. x para um lado, número para o outro. Lembrando que a gente está falando sobre x. Mas pode ser qualquer uma letra. O x é só um número aí, uma letra aleatória que a gente fala. Então, gabarito da questão número um, letra D de dado. Questão número dois. Questão número dois é boa e ela é simples. No plantão da emergência de um hospital, foi pedida a técnica de enfermagem para aspirar uma unidade internacional de insulina. Quantos ml deve ser aspirado? Gente, isso é uma questão excelente para a prova. Porque o povo vai errar. Qual o gabarito dessa questão, galera? Sem vocês olharem o gabarito. Qual que é o gabarito dessa questão? Essa daí, ela é muito mais raciocínio lógico. Ó, grava uma coisa. Um... Ela perguntou assim, ó. Quantos ml deve ser aspirado? A Toane está... Colando aí na citação. Um ml, anota isso daqui, é igual a 100 unidades internacionais. Por isso que vai ter gente... Para você responder essa questão, você tem que saber isso. O que você vai fazer? Vai anotar no teu caderno isso. Um ml é igual a 100 unidades internacionais. Mas eu não quero saber de 100 unidades internacionais. Eu quero saber de uma unidade internacional. Então, ó. Uma unidade internacional é 1 sobre 100. 1 sobre 100 é 1 sobre 100. 1 dividido por 100. 1 dividido por 100, qual é a outra forma que eu também escrevo isso? 0 vírgula... Foi errado aqui. 0 vírgula 0 1. Então, ó. Fernanda, qual que é o gabarito dessa questão? Letra... A. Acertaram? Quem acertou essa questão aí sem... Sem colar? Sem olhar o gabarito? Me fala aí, quem acertou essa questão? Sem olhar o gabarito? A única coisa que você precisava saber era 100 unidades internacionais é igual a 1 ml. Seria 0,1 se fosse 10 unidades. Isso aí. É importante você saber, porque você vai encontrar várias questões aqui que falam o seguinte. Ele vai te pedir o cálculo da insulina. Você vai fazer o cálculo em unidade internacional. internacional, mas ele vai te pedir em ml. Então, você vai ter que converter. Então, você... Isso aí, meu tolho. Tem dificuldade? Não. Tinha. Vocês estão quebrando isso. Estão aprendendo, relembrando, praticando. Então, ó. Grava isso. Coloca em algum canto da tua casa. 100 unidades internacionais é igual a 1 ml. Isso vai te facilitar para várias outras questões. Tranquilo? Aí, olha só a terceira questão. Foi prescrito 2 mil unidades internacionais de heparina subcutânea. Lá no hospital, nós temos 5 mil unidades internacionais por ml. Quantos ml serão administrados? Se eu não me engano, eu coloquei nas questões de vocês, 1 mil ml. E aí, não ia ter gabarito. Mas, qual é? Foi prescrito 2 mil unidades. E aí, a gente tem frasco de 5 mil. Olha só. O que você vai colocar? O cálculo de heparina, você faz o mesmo modelo de regra de 3. 5 mil para 1 ml. Se não tem o 1 ali, gente, é o 1. Você coloca o número equivalente. Então, 5 mil vezes para 1. Só que ele só quer 2 mil unidades. Olha, a colega falou que o gabarito é letra B. Eu quero saber qual gabarito que vocês acham que é. Eu quero que vocês participem aí e falem. Tá? Antes da gente mostrar aqui o gabarito. Qual gabarito que vocês acham que é? Essa é fácil. 5 mil para 1. Embaixo, 2 mil unidades para X. Vai dar quantos ml? Por que confusa? Fala aí, por que que... Sim, regra de 3. Regra de 3, ó. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Regra de 3. Ó. Vocês estão... Ó. Olha aqui, ó. 5 mil unidades para 1 ml. Mas ele só quer mil unidades para X. O que é importante você saber? Tá vendo? Unidade internacional embaixo de unidade internacional. 5 mil vezes X é igual a mil vezes 1. 5 mil vezes X. 5 mil X. Mil vezes 1. Mil. 2 mil dividido por 5 mil. Olha onde vocês estão errando, gente. 2 mil dividido por 5 mil. 2 mil dividido por 5 mil. Vai dar o valor... De 0,4. Por que esse 1, Larissa? Percebe que aqui na prova... Na prova, na questão, está falando assim. Contendo 5 mil unidades por ml. Quando não tem, Larissa, o número no ml significa que a cada 1 ml tem 5 mil unidades. Então, quando ele não aparece, ele pode... Ele vai ser... Você vai entender que vai ser sempre o número 1. Então, podia ser 25 mil unidades barra ml. Então, a cada 1 ml, 25 mil unidades. Nesse caso aqui, 5 mil unidades barra 1 ml. Por que que, no caso, não era 2 mil na primeira linha? Não. Ah, na segunda linha, era 2 mil. Cadê, Jesus? Eu coloquei aqui o 1, mas é 2 mil. Tá? 2 mil na segunda linha. O 2 mil, ele... Catlin, primeira linha. Apesar de estar escrito a parina, o cálculo nosso é cálculo de regra de 3. Primeira linha. Aquilo que o problema me dá. Ele fala que eu tenho 5 mil unidades a cada 1 ml. Segunda linha. O que eu preciso? Eu preciso de 2 mil unidades. Se eu preciso de 2 mil unidades, eu preciso encontrar o X que está ali. Sim, é 2 mil. O prescrito não é para? Como assim? O prescrito não é para como assim? O prescrito é a segunda linha. A primeira linha é o que eu tenho, a segunda linha é o que eu preciso. Então, 2 mil dividido. Por que esse mil? É porque era para entrar 2 mil, Camila. Tá? Era 2 mil aqui. Vou ajeitar aqui agora mesmo para mostrar para vocês. É 2 mil. Tá? Por que 2 mil? Porque 2 mil é a quantidade que eu preciso. E aí é importante que a gente perceba, né? Que a gente saiba... Deixa eu tirar aqui e colocar aqui de novo para mostrar para vocês. Calma aí, calma aí, calma aí. Que aí já vai facilitar aqui para mostrar para vocês com uma correção. É importante que a gente saiba que na primeira linha sempre é aquilo que eu preciso. E na segunda linha... Na primeira linha é o que eu tenho. Na segunda linha é o que eu preciso. É sempre assim. O prescrito, no caso, são os 2 mil. Não seria ele para X? Sim. Sim. Ô, Larinha, isso é isso mesmo. Foi só o erro de digitação. Que eu já consertei e já vai aparecer aqui para vocês de novo. Tá? Deixa eu colocar ela aqui para aparecer. Calma aí. Calma aí. Calma aí aqui. Aqui. Ó, tá vendo? Consertei aqui, ó. Então, 100 unidades na segunda linha não seria 200? Não, 2 mil. Kathleen. Tranquilo aqui agora, gente? Não tá mais aparecendo mil, tá aparecendo 2 mil. O que eu quero que vocês mais entendam? A primeira linha é aquilo que eu já tenho. A segunda linha é aquilo que eu preciso. E aí, do lado do 2 mil vai ter o X. Porque ele quer justamente saber isso. Olha, a prescrição é de 2 mil unidades. Vai ser quantos MLs? Se em 5 mil unidades é 1 ml, se eu preciso de 2 mil unidades, opa, eu já sei que vai ser 0, alguma coisa. Tranquilo, gente? Facilitou para entender? Me fala aí se facilitou, se tá ok. Eu quero o veredito aí de vocês para a gente ir para a próxima questão. Fernanda, pô, não entendi. Quero que você repita. Me fala que eu repito. Não, Fernanda, deu para entender. 2 e meio, não. Então, por quê? Porque é 2 mil dividido por 5. O cálculo final, no geral, vai ser a divisão, sim, Daiane. Em regra de 3, vai ser a divisão, sim. Entendeu? Mas, Larissa, por que você pensou que o cálculo seria 2 e meio? Ele, em cima, pediu 2 mil. Entendeu? Não está confiante, Kathleen? Por qual parte aí, para a gente refalar? O que a gente precisa saber? A regra de 3, ela vai ser sempre da mesma forma. O que eu preciso saber é como é que eu vou montar ela. Aquilo que eu estou lendo, eu preciso botar no papel. Então, eu estou lendo que no hospital tem 5 mil unidades para cada 1 ml. Ponto. Na segunda linha, eu estou lendo que eu preciso de 2 mil unidades. Ponto. Você percebe que eu coloquei a primeira e a segunda linha e depois dei um espaço? Então, Kathleen, porque a primeira e a segunda linha é justamente o que é mais essencial. Porque você lê o negócio para montar certo. Por isso que eu estou falando, Daiane. A primeira linha, eu vou escrever aqui de novo para ajudar vocês. Primeira linha, escrevo as informações que o problema me dá. Fernanda, quais são essas informações? Ele fala assim, no hospital eu tenho 5 mil unidades para 1 ml. Essa é a primeira linha sempre, tá? Sempre, tá? Ô, Kathleen, para você montar. A segunda linha são as informações que eu preciso. Então, o problema, ele vai falar assim, olha, eu preciso de 2 mil unidades. Em quantos ml? Não sei. Aquela pergunta que você tem vai ser sempre o x. Então, ó, primeira linha, eu escrevo a informação que o problema me dá e a segunda linha, a informação que eu preciso. No caso, os 2 mil fica com o x porque não tem ml? Sim! É justamente o que você quer saber. Quantos ml vão ser administrados? Eu ainda não sei. Se eu ainda não sei, ele ainda é uma incógnita. Ele ainda é uma pergunta. Por isso que ele é o x. E aí, na hora do resultado, vai ser x é igual a 0,4 ml. É isso mesmo? E isso não pode ficar dúvida na nossa cabeça. Tá? Tranquilo, gente? Vamos devagarinho aí. Podemos ir para a próxima? Quero que vocês perguntem, hein? Estou acabando toda a terceira questão, letra A. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.